O Glaucio trabalha comigo há 13 anos, 14 anos Olha a gente que eu tenho Aline, Aline Aline Deus te abençoe bem Tchau, mulher Não precisa, nunca falha Fura até uma muralha Vai até o coração Pra essa arma não precisa ter o porte Ganhei através da morte De um homem lá na cruz Essa arma tem calibre poderoso E o nome dessa arma É o sangue de Jesus Sangue precioso Sangue derramado lá na cruz Sangue precioso A poder do sangue de Jesus Ando em qualquer lugar e não tenho medo Pois eu tenho um segredo Quando o mal vem contra mim Desce um anjo logo pra repreender Ele é cheio de poder E esse anjo está aqui E só recebe essa arma quem dá glória Só o crente de vitória Que só vive em oração Sobe o monte mesmo na dificuldade Esse crente da verdade Tem a arma em sua mão Sangue precioso Sangue derramado lá na cruz Sangue precioso Sangue precioso Apoder o sangue de Jesus Sangue precioso Sangue derramado lá na cruz Sangue precioso Sangue precioso A poder no sangue de Jesus O sangue pro sangue de Jesus Amém.